O cara da Nissan tomou uma fechada da caminhonete lá da tal Jotinha, o cara tava revoltado. Vamos ver se vai ter alguma coisa. O cara da Nissan me fechou, ele tomou no cu lá. O cara deu uma nele. Tá brava lá. Será que vai jogar em cima da caminhonete? Ó, abrindo os vidros lá, ó. Abriu os vidros. Ó, o cara deu uma, hein. Olha aí. Vai. Era pra eu virar bem aqui, mas não vou virar não. Vamos lá na frente. Olha aí. Deixar o que é? Ou não? A caminhonete tá roxando, ó. Até o balãozinho ali eu volto. Vou dar B.O. aqui ainda. Vamos ver. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Ae. O cara da caminhonete passou, não fez mais nada. Tá de boa. É tarde. 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 Obrigado.